Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. É o seguinte, todas as vezes que eu vejo uma notícia eu procuro antes saber a origem, claro. E o que tem rolado na internet é especulação grande sobre a demissão, o pedido de demissão do William Bonner. Uma pessoa me mandou dizendo, olha, vê essa notícia. Bom, claro, até grandes jornais às vezes publicam e depois eles vêm desmentindo. A primeira notícia da Isto É é que o William Bonner pediu para sair da Globo ainda este ano, muito parecido com o que o Faustão fez. Uma verdadeira onda está levando os apresentadores da TV Globo após o anúncio da saída do Faustão, que pegou toda surpresa nesta semana. Agora foi a vez de um dos mestres do jornalismo, o William Bonner. Só que depois, essa matéria foi para o ar no dia 27 agora, né? Hoje é dia 29. Já, deixa eu ver a matéria dessa aqui. No dia 28, a coisa foi diferente, hein? Após especulações, Globo desmente saída de Bonner na mesma revista Isto É. Ou seja, vendeu o jornal no dia 27, vendeu o jornal no dia 28. Primeiro com uma mentira, segundo remontando uma verdade, né? Então, a especulação dele deixar o Jornal Nacional ou deixar a Globo é simplesmente uma notícia criada pela internet e a gente nem sabe dizer o que é verdade, mas o que não é. Eu sei que esse homem aqui é um dos jornalistas mais falados do Brasil, o William Bonner. Primeiro por ser um grande profissional, segundo por trabalhar na maior emissora do país, terceiro por falar mal de Bolsonaro. É o que fazem todo mundo na Rede Globo, né? Bom, gente, é isso. Desmistificando a notícia do William Bonner que sairia da Globo. Bom, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta. A gente se vê no próximo vídeo.